Salve galera, Fluminense Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente tá com os carros vlog galera Eu trouxe o Voyage embora, saiu do mecânico, o carro já tá na garagem e a gente vai dar aquele rolê Vou explicar o que aconteceu com o carro, o Voyageiro tá aqui ó, tá aqui filézão e tá dando partida agora Agora tá filézinha, a gente vai dar aquele, fazer aquele carro vlog pesado pra vocês Vou explicar o que aconteceu com o carro e quanto que ficou mano, ficou um absurdo Mas, infelizmente fizemos, mano, o carro tá na garagem, isso aí que importa Então a gente vai psicar o vlog, galera já vamos deixar um like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Porque isso aí ajuda muita gente a continuar nossos vídeos, demorou galera? Então bora pro vídeo, vamos acompanhando, não sai não, que o vídeo vai tá pesado, mano Então bora nessa Começando mais um vídeo chave, tamo de Voyageiro 35 E galera, lembrando aí, véi, vocês aí que o carro tava no mecânico, né Por isso que eu tô demorando pra fazer os vídeos Ficou no mecânico uns dias e deu um BO, véi, deu um prejuízo pra mim alto Deu um prejuízo alto pra mim, tá ligado? Mas, a gente deu um jeito lá, pegou o dinheiro e mandou fazer, né Só que, velho, deu um prejuizinho aí, mano, vocês nem acreditam que quebrou no carro, velho Muitos deixaram no comentário aí que era motor de partida, motor de arranque Acertaram, velho, motor de partida, meu, deu o pau, velho E o preço, mano, foi caro, velho Vou falar pra vocês o que aconteceu no Voyage e quanto que foi, mano Nossa, deu um prejuízo total em mim, velho Mas o Voyageiro tá aqui, né, filézão Velho, o motor de partida queimou Foi um preço muito caro, velho O cara cobrou 500 reais pra arrumar Tive que pagar, mano, olha esse Voyageiro a turbo, velho Esse Voyageiro a turbo, que chave, mano Olha o Lancer que tá ali, mano Aqui é a oficina dos turbão Olha isso aí, mano Que chave, tio Isso é louco, mano Só máquina no bagulho Foi 500 reais pra fazer, velho Motor de partida, mano Foi caro demais, galera Saí, velho Mexeu Eu tava pensando em fazer outra coisa no Voyage Mas tive que fazer o motor de partida Porque, né, velho Como que eu ia ligar o carro? Eu ia ficar dando trampo? Aí não vira, né Deu B.O. lá no trampo Só que arrumamos Voyageiro tá aqui, filézão Agora, graças a Deus Tamo na ativa de volta Fazendo os carros vlog Fazia um tempinho já que a gente não tava fazendo carro vlog Mas a gente voltou com tudo Tamo voltando com tudo Já peço pra vocês Vamos deixar no like Vamos se inscrever no canal Você que não é inscrito Você que tá chegando agora aí A Gira tá aqui, velho Olha aí, o tiozinho passou Dando aquele rolezinho pesado Todo mundo olha a gente com a câmera na cabeça Tamo com a GoPro Pra quem não sabe Eu sonhei muito com a GoPro Foi um sonho que demorou um pouco Mas a gente conseguiu realizar Graças a Deus Conseguimos realizar cada coisa que tá no carro Volante da surf Ponta giro A GoPro Voyage desse jeito, né Foi muito sonhado Ralei demais Mas é isso aí, velho Faz parte da vida Você também que tem um sonho aí, velho Vai atrás Que você consegue também, né Tá ligado? Trabalho, honestamente Nunca puxa o tapete de ninguém Eu não precisei puxar o tapete de ninguém Pra tá aqui hoje Com o meu Voyage quadrado Pra tá aqui desse jeito Assim, velho Uma dica que eu deixo pra vocês Sonhe e corra atrás, velho Corra atrás Trabalhe honestamente Mano, não desiste, tá ligado? Que você vai conseguir Já somos 6.600 inscritos no canal, velho Eu nunca sonhei em chegar nesse ponto, velho 6.600 inscritos, velho É muito da hora isso aí, velho E logo logo a gente tá batendo 7.000 inscritos Se Deus quiser Deus vai abençoar E a gente vai conseguir Os 7.000 inscritos Tamo quase perto Tá crescendo pra caramba o canal Obrigado a todos pelo apoio Obrigado a todos por Que compartilham nossos vídeos aí É sem palavras pra vocês Obrigado de coração A cada um Que tá fortalecendo essa caminhada Demorou? Vamos passando aqui Tô botando um giro ali pra munhezinha Barulho no meio da rua, né? E hoje tá um dia no meio nublado aqui em Bauru É 6.000 inscritos, velho 800 e poucos Quase 900 mil visualizações no YouTube Logo logo a gente tá batendo 1 milhão de visualizações no YouTube E agradeço a cada um, mano Isso é louco, velho Isso é palavra isso aqui, mano Eu já pensei que eu ia chegar a esse ponto De quase 1 milhão de visualizações 1 milhão de pessoas que viram o meu canal Assistiram o vídeo Tão aí Fortalecendo a gente, tá ligado? Tamo com 6.600 inscritos Batemos rápido Esses dias a gente bateu 6.000 inscritos Já tamo com 6.600 Tá que tá um Crescendo rapidinho até, velho Agradeço a cada um de coração, velho Sem palavras isso aí Não vejo a hora de bater 7.000 inscritos Logo logo a gente vai conseguir Se Deus quiser Deus vai abençoar a gente A gente vai conseguir isso aí E é isso aí Tamo de carro Vlog Vou em Agenda Quadrado É... Ano que vem eu tenho vários projetos aí pra fazer O pessoal que me acompanha aí Vai tá comigo lado a lado aí Eu sei disso E vamos aí, velho Fazendo nossos vídeos dia a dia Não parando nunca, tá ligado? De sonhar Que nem deve E vamos que vamos Vamos pra cima Não pode parar Põe na tradição Conquistas Realizações, né? E é desse jeito, galera Já deu 11 minutos e pouco Fazendo o carro vlog pra explicar O que foi o motor de partida que queimou O motor de partida foi 500 reais Foi um prejuízo alto E a gente fez Tá tudo de novo Agora tá tudo de novo Agora a gente vai ter que fazer a pardalataria Algumas modificações no carro Mas isso aí a gente vai fazer, velho Demorou, galera? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Mais um carro vlog pesado A gente andando de boa dessa vez Não tão pisando Porque o álcool tá caro Tá difícil, né, galera? Mas é isso aí Vamos que vamos Obrigado pelo apoio de vocês É nóis E... Vui, mano! Não, 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 não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho